Olha isso, Odessa! Olha isso, Odessa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor! Meu Deus do céu, está crescendo tudo! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Nossa senhora! Desceu tudo, a casa do tio, isso é a rua Tereza, a moto do Léo está ali, olha! Corre, pelo amor de Deus, irmão Caralho, meu Deus Parabéns Parabéns Dicas E olha lá, os carros a gente começa pra baixo pra voar de abdômito, então não sei se a gente tá lá ainda. Mas quando a gente tá todo fechado, a gente vai bater em cima dos carros.